Boa tarde galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal Pensar Faz Bem. Eu quero agradecer a todos que me acompanham, que curtem, que sempre comentam no meu canal. Quero deixar um salve para essa galera do grupo Livres Pensadores. Um abraço a todos vocês. Gente, eu quero contar uma historinha aqui, já que está chegando o final de ano, né? As festas natalinas, né? Eu lembrei aqui que quando criança, meu pai me contava que existia um bom velhinho de barbas brancas que deixava os presentes no dia de natal, que era o 25 de dezembro, embaixo da cama ou pela chaminé. Ele descia pela chaminé e colocava um presente no dia de natal para todas as crianças. Então, os pais contavam essa mentirinha, que conta até hoje com certeza, para que as crianças acreditem, né? Num bom velhinho que deixava os presentes no final do ano, no 25 de dezembro, para as crianças, né? Então, eu acreditava, criança é ingênua, acredita em qualquer coisa que os pais falam, né? Então, até aí tudo bem. E quando é, gente, adultos que acreditam numa mentira, numa lenda contada várias vezes por religiosos, pelos pais também que também aprenderam com as igrejas, né? O 25 de dezembro era comemorado pelos primórdios, né? Pelo povo primitivo que adorava astros, eles colocavam o nome em cada astros. E o sol era chamado sol invictus, que era comemorado dia 25 de dezembro também, que era uma festa pagã, né? Adorava o sol. Então, o que a igreja católica fez? Eles, não, o sol verdadeiro é o Jesus, né? O sol invictus, que traz luz todas as manhãs, que traz salvação, que traz vida todas as manhãs. Eles atribuíram o sol ao Jesus, né? Então, os adultos também acreditaram nesse personagem. Assim como as crianças acreditam nessa mentira do Papai Noel, e os adultos, a maioria dos adultos também, eu vou dizer assim, 80% das pessoas, e as pessoas acreditam no personagem Jesus, que a igreja contou, né? Transformou ele em um Deus, né? A igreja transformou ele em um Deus com superpoderes, né? De andar sobre as águas, transformar água em vinho, multiplicações de pães, ressuscitar mortos, fazer cego enxergar. Então, com superpoderes. E os adultos caíram nessa também, acreditaram como que isso fosse verdade. O mais incrível é isso. Então, existe a mentirinha para criança, que era o Papai Noel, né? Que eu estava lembrando aqui que quando criança eu acreditava muito no Papai Noel, tanto que eu queria ver, papai, me mostra o Papai Noel, que ele deixou aqui meu presente, aqui debaixo da cama. Eu me lembro muito bem que eu ganhei um carrinho de controle remoto. Quando eu era criança eu tinha, vamos dizer, 6 anos, 7 anos. Me lembro muito bem. E o Papai, ele falou, ó, Papai Noel deixou aqui. E eu acreditava. Ingênuo, criança, né? Inocente. E o pior de tudo, que os adultos também criaram no personagem, no mito, né? Que a igreja criou, que o sistema religioso criou, também de um personagem que tem superpoderes, que faz sobrenaturais, né? Faz aleijado andar, né? Cego enxergar, ressuscita até mortos. E os adultos também acreditaram. E acreditam até hoje, no pleno século XXI. Então, é mentiras para crianças, que elas acreditam. E mentiras para os adultos, que eles também acreditam, como se fosse verdade, né? Então, quero deixar esse pequeno vídeo aí para essa galerinha aí do grupo. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.